Presente nas Olimpíadas desde os Jogos de Paris em 1900, o remo é uma modalidade de velocidade, força e resistência. Nos Jogos Olímpicos, as provas são divididas em masculinas e femininas. E as embarcações são classificadas por quantidade de atletas e os números de remos que cada um utiliza. Os barcos da categoria skiff, onde cada atleta usa dois remos, estão divididos em single skiff, com um atleta, doble skiff, com uma dupla e four skiff, com quatro remadores. Já os barcos com um remo por atleta são divididos em equipes de dois, quatro ou oito remadores. Nos Jogos Rio 2016, as duplas brasileiras de remo masculino são William Geraton e Xavier Bela Maggi. E a feminina é composta por Vanessa Cosi e Fernanda Nunes, que vão representar o Brasil na deslumbrante Lagoa Rodrigo de Freitas. NPR, somos todos Brasil!